Oi Siqueira, boa noite pra você, pra todo mundo que acompanha o Alerta Nacional. Vou dizer uma coisa pra você, aqui a gente vai fazer uma homenagem especial hoje pra polícia do Mato Grosso, a polícia civil de Mato Grosso do Sul, que neste ano, assim, nos últimos cinco meses, aprendeu sabe quanto, meu irmão? 45 toneladas de drogas, 45 toneladas de drogas. E aí é o seguinte, Siqueira, 5 toneladas só na semana passada. Conversei agora há pouco com o investigador Rony Matoso, um policial atuante lá, junto com o delegado, tô com o nome dele aqui, Rodolfo Daltro, são policiais experientes. Só nessa semana que passou, 5 toneladas que estavam, rachixe, maconha, pasta de cocaína, essas drogas estavam exatamente numa casa alugada pelo tráfico, é como aqui. Só que lá é o seguinte, Siqueira, é divisa lá, dourados com ponta porã, você sabe que ali é situação complicada porque a droga vem do Paraguai. Então a polícia de Mato Grosso é ali a barreira, passa tudo por ali. E aí é difícil, pra passar é complicado. Então o que acontece? Nós temos aí uma apreensão, temos as imagens rodando aí, dessa atuação da polícia, 81,5 kg de maconha, pasta base da cocaína, skank, nesta casa, numa casa que foi alugada pelo tráfico pra poder fazer isso, Siqueira. É um condomínio residencial, vou dar o nome aqui também, porque aqui a gente não é baú pra guardar segredo não. Residencial Campos Dourados, lá em Dourados, na minha querida Mato Grosso do Sul, e lá a polícia conseguiu apreender essa quantidade. E na semana, mesma semana, apreenderam dois veículos, uma caminhonete com placa de Minas Gerais, que tava indo pra lá buscar droga no Paraguai, e a polícia já barrou, pegou ali, rachixe e tudo. Ou seja, uma operação atuante da polícia, num trabalho bacana, Siqueira. Por que a gente vai valorizar aqui? Porque foi feito pela delegacia, né, tô aqui, delegacia especializada de repressão aos crimes de fronteira. Essa eu não conhecia, porque é lá de fronteira. Então, é o DEFRON, uma polícia especializada, que trabalha em conjunto com o Ministério da Justiça, a Secretaria da Justiça, e também a Secretaria da Justiça ali, do Governo Federal, e também do Governo Estadual. Nesse apoio, Siqueira, por isso que eu fico até empolgado de falar, deixaram de passar 45 toneladas no ano, né, 5 toneladas só na semana passada, porque a polícia usou o serviço de inteligência, essa droga, né, e mais o pessoal atuante, aí o Rony, o doutor, que estavam lá fazendo esse trabalho. Então, a polícia atuante evitou que essa droga viesse pra região sudeste, aqui pra minha querida São Paulo também, né, vindo ali de Ponta Porã. Trabalho bonito, né, Siqueira? A polícia de São Paulo daqui, já falei com eles, parabeniza o pessoal aí do Mato Grosso, porque deixou aí de passar toda essa droga aí que viria pra São Paulo. Trabalho bonito, porque tem o Governo Federal, o Governo Estadual e a Polícia Civil. É, bandidagem! É, essa não deu não. Valeu, Siqueira! Tchau!